Olá meus amigos do canal Rota 89, no nosso vídeo de hoje vamos falar aqui um pouco sobre a história do estádio Pouto Pereira, que é o estádio que pertence ao time do Curitiba, e também vamos mostrar alguns lances aqui da partida entre Curitiba e América Mineiro, que ocorreu no dia 8 de junho de 2023 pelo Campeonato Brasileiro. O estádio Pouto Pereira foi inaugurado no dia 15 de novembro de 1932, com a partida entre Curitiba e América do Rio de Janeiro, quando o time da casa venceu por 4 a 2. Com a inauguração do setor ProTorque, que fica na Rua Mauá, a construção de uma nova saída na curva dos fundos, o Couto Pereira passou a ter uma capacidade de 40.500 torcedores. O gramado atual tem o tamanho de 105 por 68 metros. A construção do estádio do Couto Pereira ocorreu de 1927 até 1932. Os primeiros jogos do Curitiba aconteceram num jockey-clube paranaense em dias em que não havia corrido. Em 1916, com apoio dos associados, o clube se transferiu para o Parque da Graciosa, no bairro do Juvevê, e ficou lá até ter o contrato reincidido. Com essa rescisão, o Curitiba pagou uma boa indenização e passou a procurar um terreno para a construção de um novo estádio. O clube era comandado na época pelo Major Antônio Couto Pereira, que dedicou sua vida ao Curitiba. Foi ele quem encontrou a área, pago com um empréstimo de 120 mil contos de réis, junto à Caixa Econômica Federal. O novo estádio, denominado de Belfort Duarte, ficou pronto e foi inaugurado em 1932, com a partida entre Curitiba 4 e América do Rio de Janeiro 2. Ali o coxa mandou seus jogos até 1956, quando o então presidente Arianon Cornelsen anunciou uma reforma alegando que a torcida do Curitiba havia crescido muito na última década e que aquele era o momento certo para a ampliação do Belfort Duarte. Vale, vale, vale... Vale, vale. Aqui tem gerador, se acabar a luta tem um gerador Agora a produção do 4x0 Eu vou caçar primeiro Perço, treu, treu... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.